Me conta como é que foi a sua conversão, como é que foi o seu encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus foi basicamente no momento que eu tava desesperado, tava me afundando e afundando a minha família. Quantos anos você tinha? Quando foi? Faz quatro anos. Faz quatro anos. É, quatro anos. E eu tava perdido, perdido. Bebendo todos os dias, indo pra casa de prostituição, tava casa de swing, tava levando tudo isso pra dentro da minha casa, onde eu morava com os meus pais. Enfim, eu não era mais orgulho pra minha família, coisas que eu tinha conquistado e vivi sendo o orgulho há anos. Eu não tinha mais o respeito das pessoas. Eu tinha simplesmente portas abertas em lugares que não geram salvação, só tristeza. E talvez um momento de alegria pra aqueles que estão perdidos, né? E um dia, tava indo fazer show numa balada e estavam três jovens lá na porta. E esses três jovens estavam de terno e gravato e falaram que eu precisava entregar minha vida a Jesus Cristo, porque senão seria tarde. Falei pra eles entrarem na balada. Quando acabasse o show, ia trocar ideia com eles. Eu acabei o show e fui conversar com eles. Só que eu já tava muito louco de tequila, short de tequila. E aí eles, Yud, eu preciso falar. Eu falei, irmão, obrigado. Eu também amo a Deus. Dá essa bíblia aqui. Peguei a bíblia e joguei no carro. Entrei no carro e fui pra outra balada. Quando eu chego na outra balada, tava um clima meio estranho. Eu peguei todo mundo que tava no camarote e levei pra minha casa. Nessa que eu levei pra minha casa, as meninas ficaram na sala fazendo striptease lá pros meus amigos que tinham. E eu subi pro quarto com uma outra mina. Eu lá no quarto com a outra mina. Daqui a pouco eu escuto mó gritaria dentro da minha casa. Eu saio. Aconteceu um negócio muito louco lá na minha casa, que meus pais pediram pra eu não compartilhar. Eu simplesmente expulsei todo mundo da minha casa. E fui dormir. Quando eu acordo, eu acordo com uma mensagem da Priscila. A Priscila, sempre convertida, ela me manda uma mensagem falando com as mesmas palavras que os meninos tinham me falado. Deus te ama, Yudi. E eu preciso te entregar uma chave, que na época era uma chave da igreja, do Bola de Neve. E eu quero conversar com você. Eu falei... Uma chave física mesmo? É, uma chave de colar, assim. Aí eu falei assim, ô Priscila, eu também te amo. E é isso, mano. Deus é bom e tal. E é isso. Ficar com Deus aí, desconversei, tá ligado? Porque até então eu era do Candomblé. Eu seguia aquilo. Eu acreditava naquilo a vida inteira, sabe? Isso foi de manhã. À tarde, chega um cara que trabalhou uns 10 anos comigo no SBT. Ele entra na minha casa e fala, Yudi, vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, ah, mano. Tá acontecendo uns negócios na minha vida que eu tô um pouco assustado. Aí ele falou assim, vamos pro Bola de Neve? Aí eu falei assim, ah, mano. Isso daí é igreja, eu não vou não, mano. Não vou porque já é igreja da Priscila. Vão achar que eu tô indo atrás dela e tal. Não, deixa ela lá e eu aqui. Aí ele falou, mano, é da hora lá, meu. Aí eu perguntei pra ele, tem mulher lá? Porque a minha vida se resumiu o quê? Bebida e mulher. Porque eram coisas que me davam felicidade ali no momento. Eu ficava aliviado e depois, bum. Voltava na tristeza novamente. Aí ele falou, tem várias minas lá na igreja, mano. Certeza. Aí você é evangelista. Certeza que... Ele também é mais perdido que eu, mas Deus usou, né, mano? Aí ele falou, tem várias minas, mano. Você vai encontrar a mulher da sua vida lá. Eu falei, então demorou. É lá que eu vou mesmo. Aí eu meti uma touca, pá, fui escondido assim. Chego na igreja, fico lá atrás. Não queria que ninguém me visse. Porque pra mim era uma vergonha. Até então eu zoava dos crentes. A Priscila chegava com a Bíblia lá no estúdio. Eu virado de bafo de cachaça. Falava, mano, que igreja, o quê? Vamos com nós pra balada, conhecer a vida e tal. Aí quando eu entro, o pastor começa a falar. Era o pastor Felipe Parente de Brasília. Ele tá em Brasília agora. Aí ele, caramba, mano. O pastor tá falando uns negócios muito loucos. E cada coisa que falava tocava o meu coração. E isso acontece com todo mundo, né, mano? Mano, tá falando comigo. E aí... Contaram minha vida pra ele. É, aí veio um negócio na minha cabeça. O quê? Pô, eu sou artista e minha vida sempre foi assim. Eu chegava no ambiente, as pessoas se movimentavam pra me agradar. Tá ligado? E sempre foi assim. E eu, desde criança, tô sete anos na TV. Eu já entendo quando eu entro no ambiente, tá ligado? E eu falei pra ele assim. Ô, Dodô. Mano, igreja, pai. Eu vim aqui na igreja. Você contou a minha vida pro cara. Aí o Dodô falou assim. Ô, você tá doido? Eu nem sei quem é esse pastor, mano. Eu tava louco também. Eu tô vindo aqui com você e tal. Eu falei, não é possível. E tudo que ele falava era um soco no meu coração. E aí aquele negócio foi pegando, foi pegando. Eu comecei a chorar. Aí eu chorei igual criança mesmo. Aí me joguei no chão. Comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu falei, senhor, se esse cara tá falando tudo isso, se você for disso tudo mesmo, eu te aceito. Eu te aceito, senhor. Eu quero um recomeço na minha vida. Eu quero o seu orgulho novamente pra minha família. Eu quero ser voz pra essa geração. Eu quero mudar a minha história. Eu reconheci já. Me perdoe, senhor. Então eu quero entregar. Eu quero tudo de novo. E aí eu saí com aquela coisa dentro de mim, tipo, um alívio, tá ligado? Pela primeira vez eu tinha sido escutado. Que nem meus pais me escutavam. Porque eu já nem tinha mais credibilidade pra conversar com os meus pais. Saca? E eu saí com aquele negócio. Só que olha que louco. Passou uma semana. E quando você passa uma semana, mano. E você não vai na igreja. Você não busca mais. E tal. Esvazia. E aí agora eu entendo. Pô, eu voltei a beber. Eu voltei a fazer coisas. Por quê? Porque onde eu encontrava a felicidade, eu me acalmava. Era aquilo. E durante anos eu fiz isso. Então eu vou pra onde eu tô acostumado a buscar a felicidade. Eu voltei. E desci a baixada pra ir conversar com a minha mãe de santo. Só que quando eu converso com a mãe de santo e falo, começo a conversar com ela, me abrir falando. Eu quero voltar de novo pra minha ex-mulher. Eu quero um recomeço. Eu quero um trabalho. Eu quero voltar até a vida que eu tinha antes. A mãe de santo vira pra mim e fala, eu não tenho mais como fazer nada com a sua vida porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Foi quando eu falei. Mano. Sério que ela falou isso? Que falou. E eu falei assim, demorou ainda pra cair, pra entender o que ela tava falando. Tá ligado? Ela não falou Jesus Cristo. Ela não falou Deus. Não falou nada disso. Ela falou, tem algo maior. Só que aí eu falei assim, mano, você é louco. Eu só levantei a mão e falei assim, senhor, eu te aceito. Mas foi de verdade, tá ligado? Foi de verdade. Porque era um momento do desespero que eu falei, eu não tenho mais saída. O lance é que ele levantou a mão e falou, eu te aceito. Exato. Eu não tinha mais saída, Douglas. A gente tem um circo aqui na frente. E você tava, a gente tava comentando, ah, circo e tal. E eu falei, meu, eu fiz muito, muito tempo circo na minha vida. Você sabe que é você a maior audiência da televisão? Você ganhando muito dinheiro. Você gastando 32 mil de multa. Você indo pra balada, gastando 30, 40 mil reais em balada. Chegar em casa, ainda o dinheiro vai cair na sua conta. E depois de um mês, dois, três meses, você gastar tudo. Embalada, prostituição, jantar, motel. Você chegar no zero. Depois de meses, você sendo a maior audiência da televisão. Você entrar num circo onde as pessoas pagavam 4, 5 reais e tinha 5 pessoas pra me assistir. Eu cheguei, mano. Porque uma coisa é você nunca ter. E você fala assim, caramba. Comecei, né? Como deve ser ter? E você fala, nossa, deve ser muito bom. Outra coisa é você ter e você perder. Aí você fica louco, mano. Você entra num delírio. Pode ter certeza, quem tá assistindo aqui. Você sonha com uma mulher pra ser a mulher da sua vida. Quando você fica ali com aquele negócio, eu quero demais, eu quero demais. Quando você conquista a mulher da sua vida. E com as suas atitudes, você vai e perde a mulher da sua vida. Você fica 10 mil vezes mais louco. Porque você não soube dar valor àquilo. Sim.